Música Saudações desportivas a todos que nos acompanham No ar o nosso Interpodcast Um programa que levanta a si em formato áudio e visual As informações relativamente à nossa gremiação desportiva Portanto, numa conversa descontraída durante aproximadamente uma hora Vamos aqui levar as informações, conhecer um pouquinho mais o nosso convidado em painel Numa conversa certamente assim descontraída Portanto, a si que nos acompanha Convido-lhe agora a subscrever o nosso canal do Youtube Interclube TV E também a colocar um gostinho na nossa página do Facebook Interclube Angola Hoje temos como convidado Alguém que certamente é conhecido E há uns que podem até conhecer Podem até conhecer pelo nome Pela caminhada profissional Poderão também conhecer pelos feitos E outros que hoje terão A primazia De ver o rosto Conhecer um pouquinho mais a história De Abel Marito A que é a máquina digital A quem estendo a minha saudação Magna, bem-vindo ao nosso Interpodcast Muito obrigado Obrigado Senhor Bernardo Bem, estás aqui como convidado Sinta-se à vontade Uma conversa descontraída O que é que achou dessa iniciativa? Temos um podcast Nosso Interclube Um espaço que leva as informações Da nossa agremiação desportiva E também numa conversa descontraída Poder conhecer um pouquinho mais Do nosso convidado O que é que achou dessa iniciativa? Boa De levar o Interclube sempre a subir E até porque a vida não é estática Isso é muito bom Boa iniciativa Ok Abel Máquina Chefe de Departamento de Recriação Cultura e Desporto Diz-me ainda Quem é de facto Abel Marito? Abel Marito É um cidadão angolano Funcionário público Em comissão de serviço Na agremiação desportiva Interclube Oficial da Polícia Nacional de Anuba Muito bom Certamente estamos aqui E a nossa conversa vai rondar Aproximadamente uma hora De conversa Passo o termo E sei que o Abel tem uma carreira Toda voltada Primeiro a servir a pátria Depois também Digamos agora Que em comissão de serviço Nosso Interclube de Angola Como é que não é essa paixão Pelo atletismo? Tudo Tudo começa Pelos quartos jogos Da Sarpco Então logo que eu saio Da escola de polícia Fui do primeiro curso De alistados em Angola No tempo Comandante Cuico Na fase da modernização Da polícia nacional Nós fomos os primeiros Da era Da modernização Da polícia nacional Eu sei que trabalhou Eu sei que trabalhou tempo E muito tempo E gostava que falasse um pouquinho mais Contasse também a sua história Trabalhou muito tempo Com o José Saiovo Como é que acontece Como é que define essa etapa Da sua vida? Como é que surge Esta oportunidade? Quanto tempo trabalharam? Enfim Conta toda esta versão Na primeira pessoa De facto é uma história longa Estamos a falar De sete anos de trabalho Uau, sete anos Muito tempo Como guia José Armando Saiovo O atleta paraolímpico Angolano Que brilhou Em vários jogos olímpicos Mundiais Campeonatos africanos E os pan-africanos Sem falar dos meetings Internacionais Tudo começa Pelos quartos jogos da SAP Como tal já fizzei Estava na formatura Na altura eu trabalhava Em Cacoaco Na sexta divisão De polícia Na parada Os homens da moral Da educação moral cívica Naquele tempo era chamado assim Agora é educação patriótica Apareceram E pediram Aos efetivos da polícia nacional Para que Por exemplo Quem tivesse Queda para o futebol Ficassem De um lado Quem tem queda Para o atletismo Ficassem de um lado Sucessivamente Estavam a selecionar Todas as modalidades Para os quartos jogos Da zona Dos polícias Eu Jogava bem a bola Era um ponta de lança Fazer mesmo jogar Ou é só estar em campo Eu jogava a bola Era ponta de lança E fazia acontecer as coisas Eu marcava muito o olho Com quantos anos Saiu em média Quando jogava a bola Dos dez Então eu disse Vou parar o atletismo Dessa vez Fui para o atletismo Nos deram Um técnico Na altura Chamado Inácio A polícia também Ainda vivo Já não Já não faz parte Infeliz memória Sim Comecei a treinar Treinávamos Uma vez Uma vez dessa Reconfederados Reconfederados Imagina Campeonato Nacional Havia os homens Do primeiro de agosto Que ganhavam salários Porque são profissionais E vias da unidade Para essa competição De grande porte É verdade Uau Então Competimos com os homens Do primeiro de agosto Petro e tal Essas modalidades todas E levaram? Esses clubes todos Levaram? Eu Pessoalmente Entrei na pista Deu o seu tiro da partida Ganhei a minha série Passei para a outra Cheguei à final Aí começaram a dizer Ele não é federado E se ganhar Como é que será? Uma pessoa que não é federada Como é que vai competir? Como é que vai levar? Leva a medalha? Não é federado É complicado Mas lá arranjaram Um meio termo Competi Ganhei Uma pessoa Que não é federada Mas não tinhas treinos regulares? Tinha treino Eu treinava com isso De Inácio Naquele momento Que selecionaram Comecei a treinar Com o Mr. Inácio Aí Depois daquela prova Na altura O chefe do departamento Do atletismo Era O tio Amadeu Já não faz parte Do mundo dos vivos Veio estar comigo Eu quando fosse A passar De De uma fase para outra Havia pessoas Não me conheciam Ouvindo o anonimato Só gritavam Poliong Poliong Eu a correr Por causa da A garra Ok Quer dizer Eu estava Estava a vencer Todas as provas Todas as provas Todas as etapas E não conheciam Como não tinha nome Apelidavam Apelidavam Poliong Porque é polícia Poliong Olha o Poliong Pronto Lá foi E nesta Baixa agora Como é que surge O seu encontro Com José Sayorro Sim Depois disso O tio Amadeu Veio estar comigo Me convidou Quando voltasse Da África do Sul Viesse no Interclube Para fazer parte Da equipa Do atletismo Do Interclube Ok Eu disse ao tio Amadeu Que ele escrevesse Para a minha unidade Porque eu não me mando Ok Tem trâmites A seguir Com a guia Eu iria Para o Inter Ele fez Então logo Chegamos dos jogos O mandante Me autorizou A vir Para o Interclube E me deram O técnico Luiz Antônio José Continua a trabalhar O Luiz Antônio É técnico Até hoje Do atletismo Ok Lá Comecei a trabalhar Apareceram campeonatos Fui vencendo Os campeonatos Dos normais Fui trazendo medalhas Para o clube Era uma alegria Tem em mente Quantas medalhas Trouxe? Em mente Em média quantas? Olha Foram sete anos São sete Eu fazia duas Eu era o homem Dos quatrocentos metros E duzentos metros Então sete são quatorze Mas todas mesmo Em primeiro lugar? Também tinha de segundo Segundo Ok Várias vezes Segundo lugar Depois apareceu Nicolau Palanca Que também Era forte Foi forte E saia sempre também Em primeiro lugar E variávamos Apareceu o Nelson O Nelson também Era muito Muito bom Naquele tempo As marcas Eram muito competitivas Eram muito competitivas Daí Pelas conquistas Que fui tendo Naquela fase Aparece o técnico O selecionador nacional Do Comitê Paralímpico Para o Atletismo José Manel Me convidou Para passar A seguia Do José Sayov É aí que a história Toda começa É aí que a história Toda começa É uma pessoa Muito viajada Durante esses sete anos Viajou muito Conheceu muitos países Muito 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 Chegou a uma fase Em que Eu desisti Chega Quais os países De grande destaque Que já passou Pequim Londres Brasil Campeonato do Mundo Também São vários países Sem falar dos africanos Argélia Tunísia Assim só a título Não a título de gozo Mas por uma Questão de curiosidade É verdade Que já chegou a ser Arrastado por José Sayov Durante uma corrida Em pista Disse muito Sobre isso Não Eu não É que Não, mas você já ouviu Essa versão também Já Muitas vezes Já E até acho que Em trecho de música Já era aplicado Não sei Eu ouvi Ouvia E até Explicávamos Como é que A coisa funciona A prova é do Sayov O atleta É o Sayov Porque é uma prova Paralímpica Então eu Na condição de guia Sou normal É só para Le conduzir Mas Pois dá para dar continuidade Depois eu vou fazer outra questão Qual é o papel do guia na prova Era essa questão que eu gostava de colocar O guia serve de olhos Os olhos do atleta para o olímpico Nós coordenamos Diriges Estás a correr Estás a falar Pois é E o atleta só está a correr O guia tem muita responsabilidade Queira na partida Não pode haver partidas falsas Não pode haver partidas falsas Um bocadinho à frente O atleta é desclassificado Ok Então também há normas Do próprio guia Regra Não é exatamente aquilo Que nós no bastidor Temos estado a ver Se calhar pode A meta O atleta O paralímpico É que deve cortar Primeiro O guia Fica Atrás Esticas o braço Por intermédio Da fita Que utilizamos Então Dá Mais três Ou quatro passos Para o atleta À frente Pois é Pois é Mas agora Aqui para uma versão Estando aqui no Interclube de Angola Representou certamente A seleção nacional Também De atletismo Em que circunstâncias Aconteceram E como Como é que Se sente Agora Sendo que também já representou A seleção nacional De atletismo Eu nunca Representei a seleção Nacional Como atleta Individual Ok Só mesmo Na seleção Paralímpica Ok Não houve tempo Não houve tempo Para O meu trabalho Individual Que tão logo Que eu comecei A brilhar Como atleta Individual Chamaram-me logo Para correr Com o Saiovo Ok Ok Novo espaço Mas gostava Gostava ter No princípio Estava complicado Para mim Porque eu Estava habituado A correr Sozinho E quando Me juntam Ao Saiovo Ter que correr Com uma pessoa Mais Ao lado Sentia Como se fosse Um pequeno Incômodo Um bloqueio E após Desenvolvimento Eu estava à vontade Sentia assim Alguma coisinha Aí de lado Mas com o tempo Me acostumei Encontrei Uma pessoa De bom coração Criamos Criamos Ganhei uma família No atletismo Praticamente Ganhei uma família No atletismo É muito bom Estamos aqui Até hoje Obrigado Abel Marito Máquina Digital Nós vamos voltar Para os nossos Compromissos Publicitários Voltamos aqui Em instantes Com bons detalhes Fique ligado Atenção Até breve Entre em contato Com o futuro Da sua empresa A Multitel Abre um novo Horizonte De possibilidades Para uma comunicação Inteligente E sem limites Multitel Ligações De confiança O que faz do Banco Bic Um projeto De sucesso É ter sempre Uma solução Para cada cliente Seja qual for O objetivo O Banco Bic Tem a fórmula adequada Para financiar O seu negócio Com a proteção Garantida Do PIX Seguros Faça como eu Aqui no Bic Estou no Banco Certo As melhores condições Juros atrativos Crédito fácil E seguro garantido Com o Bic Seguros Crescemos juntos Juntos Criamos uma Angola Mais segura Ensa A estrela que protege Desde 1978 Dez anos depois O Banco Bic O Banco Bic Tem outra dimensão Banco Bic Crescemos juntos Viva a segunda parte Do nosso Interpodcast Desta vez Desta vez Aliás Com uma outra Roupagem Na conversa Com a mesma pessoa Mesma personalidade Abel Marito Que está aqui Como convidado E nesta conversa Descontraída Vai ser chamado Máquina Digital Porquê? Máquina É mesmo O nome do bilhete É o meu nome Máquina Mas o nome completo Qual é? Abel Pires Máquina Marito Ah Marito Não Marito Com que estou Marito Sim E o Digital? Digital É um nome artístico Por aquilo que A gente faz Cá no Interclube E na era Do novo campeão Atenção Ok A propósito O Máquina Tem quantos anos De Inter De Inter Estamos a falar Dezenove em dezenove anos Esse ano Farei vinte em agosto Vinte anos De Interclube Vinte anos Uau E no Inter O que é que faz de concreto? De concreto Estou colocado Na direção Sociocultural Como chefe Do departamento De recriação Cultura E de esporte A tarefa É mesmo Da mobilização Do pessoal Da CLAC Velar pelas CLAC Velar Pelos sócios Amantes E simpatizantes Do Interclube A emissão Dos cartões De sócios Também É fácil? Tem sido fácil? Não é uma tarefa Fácil Mas também Não é impossível Eu vejo que também A nível das províncias Quando chegamos Estivemos recentemente Em Baza Congo E também Na província De Benguela E vimos que Até lá Houve mobilização Da CLAC Portanto Aqui Vi o Cláudio Bimba E o Máquina Que mobilizaram Como equipa De avanço E vimos lá A presença Massiva Da CLAC Portanto Essa mágica Em poder levar A CLAC Em todos os sítios Quando o Inter Vai competir Passa pelo sociocultural Passa pelo sociocultural A gente faz Uma bela dupla Encontrei mais um irmão No Interclube Dessa vez O Cláudio Abel Bimba Eu sou o Abel Ok Ele é também Abel Uau Ele é o diretor Para a área Sociocultural E eu vê-lo Pelo departamento Pois é E do tempo todo Que tem Aqui no Interclube Sempre foi Sempre trabalhou Na mobilização Ou antes Começou numa outra área Antes comecei Na secretaria geral A posterior Fui para O sociocultural Onde estou Até os dias de hoje Quase Estou Sensivelmente No sociocultural Doze Como é que eu posso Desde dois mil e treze Treze Estamos a falar A caminho de onze anos Doze anos Que tem estado a fazer Aqui pelo Interclube Quando Quando o Interclube Perde Também chora Fica triste É uma pergunta Meio que Inusitada Mas Enfim Como é que fica O coração O desporto É festa Um bom desportista Tem que estar Necessariamente Preparado Para os três Resultados Possíveis Se for o futebol Os três Dos três Estamos a falar Perder Ganhar E o empate E o empate Ok Muito bom E dentre Todo este período Que está Do Interclube De Angola E também Sei que Filho do atletismo Acompanha Diretamente O atletismo Ou desde que começou Agora Esses onze Doze anos E pá O atletismo O afo que há Com muita pena Em função Da agenda Ok Fica difícil Acompanhar O atletismo A partir do momento Que eu Pendurei As chuteiras De prego As nossas Do atletismo São de prego Pendurei em que ano? Em dois mil Doze mil e treze Também Ok Então logo Que me despedi Do atletismo Fui transferido Para o Interclube Para trabalhar Nos gabinetes Atenção Mas não acha Que foi um pouquinho Grato Dizendo que O atletismo É que Que lhe deu o nome Que lhe deu Viagens Que lhe deu Combo Que lhe deu Casa Que lhe deu Focos diferentes Agora O meu foco É diferente O meu foco É diferente Do anterior Por hoje Em função Do meu trabalho Da minha colocação Não me permite Estar muito Ligado Ao atletismo Agora Estou a dirigir Um departamento Que requer Muito Mas muito Trabalho Trabalho Redobrado Sim senhora No Interclube Já para já Trabalha-se muito Há pessoas Que pensam Que talvez No Interclube O Interclube Trabalha-se E trabalha-se muito Principalmente Agora Na era De um novo campeão Um amigo Não há brincadeira É trabalho Atrás De trabalho Nós estamos A palmear O país Em toda a parte Onde a equipa De futebol Vai Nós estamos Estamos Andebol Estamos E já É sexta-feira Nesta sexta-feira Teremos Afinal O Interclube Joga Contra O Primeiro De agosto Polícias E militares Novamente Vamos lá ver Bem O nosso tempo Urge E eu convido O Máquina Para dois minutos Tem dois minutos Para apelo Para alguma apreciação Que não falamos aqui Alguma coisa Que gostava de falar Que não lhe foi perguntado E tem esses dois minutos Apelo A todos Núcleos Que pertencem A direção Sociocultural Mas E todos Os núcleos Das províncias Onde nós passamos Que nos bons E nos maus momentos Continuem A apoiar O Interclube De Angola Interclube No nosso coração Ah Eu não vou fechar Sem fazer essa pergunta Desculpem lá Quantos filhos tem Hino? Dez Dez filhos Sim É um bom Um bom atleta mesmo Produção É a métrica Dez O Máquina casada Também Eu pelo menos Só Eu vivo maritalmente Ainda não Mas já tem a massa Já tem o cubico Falta o que velho? Falta casar Sim Mas o que falta Para casar? Acredito eu Com Para Vamos deixar o programa Não Se calhar Se calhar os colegas Querem ouvir também A resposta Mas avança velho Acredita Sim Na verdade Olha o discurso Na verdade Acredito eu Na verdade Avança velho Não mais será para já Vou casar Vou casar É verdade É sério Uau Olha em primeira mão Máquina digital Muito bom Bem eu gostei muito Tê-lo como convidado Estou Extremamente agradecido Me sinto também Nesta obrigação De poder estender Assim este Agradecimento Portanto foi uma conversa Descontraída Viajamos sobre Aquilo que Foi o seu O seu mundo Portanto atletismo Descobri também aqui Que Também está nas forças E por acaso não sabia Portanto uma viagem Também em pai Portanto uma coisa Que nós falamos aqui Durante este período No qual eu estou Mesmo agradecido Pela disponibilidade Em ter aceito O nosso convite Eu é que agradeço E com essas palavras Colocamos um ponto final Nesta edição Do nosso E vosso programa Interpodcast Neste formato Audiovisual Tivemos aqui com Abel Marit Agora está correto Máquina digital Esta voz Que de quando em vez Quando a jogo aqui Nosso interclube Tem estado lá Fazer Digamos As suas locuções Pode fazer aqui agora Uma locução Assim um chamariz É um chamariz Na boa Porque não tenho Constituição Não tenho nada Faz alguma coisa O que é que eu invento Inventa alguma coisa É já amanhã É já amanhã às 17 horas Que o interclube recebe O primeiro de agosto É o jogo da taça nacional de Angola Meu amigo Você que é sócio Amante Ou simpatizante Do interclube Venha Venha Junta-te a nós Amanhã Às 17 horas No pavilhão principal Da Cidadela E começa Colocamos um ponto final Abraço A técnica Esteve a cargo De Genevaldo Miguel Luiz Lima Que está também Na sonoplastia As imagens Também Do nosso Grande amigo Adelino Punga A supervisão Foi de Nelson Pereira E eu sou O Bernardo Lourenço Em um Até mais